Engraçado, a maioria dos directs que eu acabo recebendo todos os dias, muita gente pode achar que é sobre musculação, sobre fisiculturismo, sobre suplementação, mas não é. A maioria dos directs que eu recebo são pessoas pedindo informação de como subir na vida, de como conseguir alguma coisa, do sonho dela é tal, o que ela faz para conseguir, qual é o segredo, são tipos assim de mensagem, pessoas perguntando onde eu busco motivação. Eu acho que eu poderia ficar aqui falando muita coisa do que eu faço, de como eu faço, do que eu tenho, do porquê eu tenho, mas eu acho que é muito mais significativo eu falar para vocês o porquê que eu acho que eu chego nos meus objetivos, que eu consigo as coisas e não como. O porquê de eu conseguir as coisas é que todo o universo ele gira em torno de energias. Eu acho que a sua energia acaba atraindo as coisas ao seu redor que tem a energia parecida com a sua. Se você tem uma energia que é de desejar o mal das pessoas e tal, às vezes não é nem propositalmente, não é consciente. Às vezes é do seu... está dentro de você isso, às vezes é um jeito, por algum momento que você passou na infância e você criou isso de dentro. Eu acho que para começar, é trabalhar o que tem dentro de você, para você conseguir vibrar nessa energia. Eu acho que o principal a começar é você trabalhar dentro de você o jeito de vibrar na energia, de atrair as coisas boas para você. Não pensando nisso. Esse é o primeiro erro que muita gente comete. Eu vou fazer desse jeito, eu vou ser desse jeito, porque eu vou conseguir tal coisa. Mas não. Você vai ser desse jeito porque é melhor para você e é melhor para todas as pessoas que te rodeiam. Segundo, você atraindo essa energia, você sendo essa energia, você se cercar de pessoas que agem da mesma forma, que são da mesma forma. A partir daí você vai conseguir prosperar, seja qual for o caminho que você escolher. Eu acho que a hora que a chave virou dentro da minha cabeça mesmo, foi quando eu comecei a perceber que, sendo dessa forma, o universo me retribuía. E muita coisa, e não bastava eu apenas ser dessa forma, eu tinha que retribuir de volta para continuar sentindo essa energia dentro de mim, sentindo que eu sou dessa energia. Muita gente pode pensar, pô, o cara é marrento, o cara é mala, o cara não sei o quê, o cara foi ignorante com alguém que foi ignorante com ele. Pô, isso é o jeito da pessoa, coisas que acontecem no dia a dia. Mas a sua energia em si é o que vai fazer atrair coisa boa para a sua vida, eu tenho certeza. Para muita gente, o que eu estou falando aqui pode não fazer sentido. Mas se não está fazendo sentido hoje, porque você é novo ou por qualquer outro motivo, você lembra desse vídeo, um dia vai fazer sentido isso na sua vida e você vai falar, puta que pariu, no nada faz mais sentido do que isso na vida. Então vai anotando. Muita gente pode não ter essa energia e com suor, com trabalho duro, chegar longe. Chegar longe, alcançar meta, alcançar cargos altos. Mas você pode ter certeza que dentro dela vai faltar alguma coisa. Ela quer chegar muito além de onde ela está, só que não virou essa chave dentro dela. Ela não tem essa energia dentro dela. Ela não é feliz. às vezes, às vezes ela vai falar, eu não tenho amigos. Você precisa entender que o universo vai te retribuir conforme a energia que você vibra, conforme os seus pensamentos, conforme as suas atitudes. E você precisa retribuir de volta. Vamos supor, tudo vem dando certo na sua vida financeiramente. E era o que você queria um tempo atrás. Cara, você esperava ganhar X. Você ganhou 2X. Cara, vai lá. Ajuda uma família que está pedindo comida na frente do mercado, que não tem onde dormir. Viu um cachorro sendo atropelado? Leva até o veterinário. Não precisa ser uma doação. Ah, uma coisa, vou fazer uma doação para não sei o que dar qualidade. Não precisa ser assim. Mas você ter o ato de querer ajudar uma pessoa que está precisando do universo, você está sendo a retribuição do universo para aquela pessoa por alguma coisa, entendeu? Você faz parte do universo, você faz parte dessa energia e o universo usa você. Eu acredito muita coisa disso que eu estou falando para vocês. E às vezes até pessoas me causam mal. E eu por ter essa coisa dentro de mim, eu não revido. Eu rezo para passar o que eu estou sentindo dentro de mim, entendeu? Porque eu sei que não é assim que vibra a minha energia, que eu vou estar me desvirtuando no meu caminho se eu retribuir o mal que me causaram. Pô, mas você está descontando. Cara, às vezes acontece, mas dentro de mim essa não é a minha essência. E eu posso garantir para vocês que já aconteceram muitas coisas aí ruins, que eu esforcei, me apeguei a muita coisa para não deixar me abalar, para não revidar. E eu vejo que muita coisa que aconteceu, pessoas que apareceram no meu caminho logo após esses episódios assim, fazem parte de tudo que eu estou vivendo hoje, de tudo que eu estou construindo, de tudo que eu quero construir e vou construir. Você tem um sonho, eu acho que todo mundo tem um sonho, às vezes não só um, vários, vários objetivos, um, uma das coisas que vai te ajudar a alcançar, imagina que você tem aqui todos esses caminhos para seguir. Você tem um sonho para cá, um sonho para lá e um sonho para cá. Se você for na direção daquele, depois você vai ter que percorrer todo o caminho para alcançar aqueles dois. Se você for na direção de um só, depois você vai ter que andar até o outro. Pensa na sua vida, que as suas atitudes, os caminhos que você escolher, o emprego que você está, pode te trazer a experiência, um curso que você está fazendo, o que você lê no seu tempo livre, é caminhar a esses sonhos. Você não precisa ir direto naquele, nem direto nesse, você pode escolher um caminho que vai te trazendo até os dois sonhos que estão nessa direção. Seja o emprego que você tiver que vai adquirir experiência para o dia que você chegar lá, sendo que você está estudando, a forma que você está investindo o seu dinheiro, o quanto você está guardando e principalmente a energia que está dentro de você e as pessoas que você está se cercando. Eu acho que isso é a base, é a base. Quando, se você não tem a experiência para conseguir entender o que eu estou te falando, é a hora de você tentar aprender sobre isso que eu estou falando. Não de como executar, mas se inteirar o porquê disso e estudar sobre isso. Para quem já tem a experiência e faz total sentido o que eu estou falando, tenta executar as coisas da forma que eu estou falando, que você vai ver como daqui um, dois anos vai parecer tudo mais simples, tudo vai ficar mais fácil e em vez de um, dois sonhos, vai ter dez. E aí vai passar dois anos, você vai alcançar os dez sonhos. E essa é a forma. Eu sei que eu sou uma pessoa com pouca idade, 24 anos, só que uma das horas que eu tomei um baque na cabeça foi quando meus 15 anos, minha irmã com 12 anos faleceu. Isso vieram na minha cabeça muitos questionamentos sobre a vida. E aí dos meus 15 até os, sei lá, uns dois, três anos depois do acontecimento, eu fiquei meio revoltado com a vida e não pensava nas consequências das coisas. Comecei a vibrar em uma outra energia, uma energia não tão boa. E eu vi as coisas ficando tristes, assim, entendeu? As coisas ficavam tristes, às vezes não tinha tanto significado. Eu passei um tempo com meus amigos, chegava em casa, no outro dia não tinha tanto significado e tal. Eu achava, eu me sentia uma pessoa que faltava alguma coisa dentro de mim, que eu precisava ser melhor do que aquilo que eu estava sendo. E aí foi virando a chave. Aos poucos até ia acontecendo algumas outras coisas na minha vida, eu percebendo que eu tinha que me cercar de pessoas que eram do jeito que eu queria ser. E assim está sendo até agora. Aí vem aquela parte, onde vai fazer sentido o que eu estou te falando. Você, que quer ser atleta, que começou agora, já mandou mensagem para alguém pedindo patrocínio? Alguns conseguiram, a maioria tenho certeza que não. Qual que está sendo a direção que você está indo para fazer isso acontecer? Qual que está sendo a vibração dentro de você para fazer isso acontecer? Você já tem um corpo mais evoluído, aparece um novato na academia, você se junta com o seu amigo, dá a risada dele? Ou você vai lá, ensina? Você fala mal do professor que não sabe nada? Ou você vai lá e pergunta por que ele explica desse jeito? E por que aquilo? Porque você não tem também a experiência maior, tanto assim, do que um professor de sala de musculação, você que está começando agora. Eu, quando tinha meus 17 anos, pensava da mesma maneira. Alguns professores vinham querer me corrigir e tal, não sei o que. Eu falava, sabe porra nenhuma. Fala ou não fala? Não é isso que você pensa? Eu pensava desse jeito. Se hoje eu voltasse no tempo, não seria nessa vibração que eu ia agir. Você ir no caminho certo, na vibração certa, vai fazer você chegar lá. Você treinando, você batalhando de forma certa, sem pisar na cabeça de ninguém, para conquistar seu espaço na mídia. Você que está querendo buscar o seu lugar a sol, um passo de cada vez, no caminho certo, presta atenção em quem você se cerca. Que isso vai fazer você chegar lá. Vai demorar. Mas demorou para todo mundo. Não acontece do dia para a noite. E depois de chegar lá, aí que é o mais difícil. Aí que é o mais difícil. Porque todo mundo espera alguma coisa de você. Todo mundo fala, pô, o cara lá, o cara vai competir? Ah, se ficar em segundo, já está zoado. O cara tem que ganhar. Ah, o cara tem patrocínio. Se você ficar se apegando a comentários dessa forma, é ruim para você. É ruim para a sua energia. E eu não estou falando só de mim, não. Isso aí eu estou falando para quem está começando agora. Para muita gente que é invejada, é porque tem um patrocínio simples. Cara, vibra no caminho certo. Passo de cada vez. Você pode ter certeza que vão ter dificuldades na sua vida. Mas vai chegar o seu momento. E aí vai vir mais dificuldade, vai chegar o seu momento. Assim como eu tive uma lesão e fiquei me arrastando desde a época do Campeonato do Brandão até três, quatro meses depois, tomando medicamento. Me ferrando, ouvindo um monte de coisa na internet de que... Ah, ele parou com tudo porque a saúde... Não, a saúde está intacta. Eu estou pronto para outra. Entendeu? Já está tudo zero. E eu acredito que está tudo zero. Meu ombro está zerado. Porque eu busco me cercar das pessoas certas. Eu ajo nessa vibração. Busco manter essa energia dentro de mim. E faço por onde. Todos os dias eu acordo, eu analiso tudo que eu tenho para fazer e eu tento ser o melhor possível em tudo. Em tudo. Eu sei que não acontece só comigo. Fala, porra, ele não sabe o que ele quer. Eu li um comentário no vídeo passado. Fala assim, poxa, esse horse ele não sabe o que ele quer da vida. E eu comentei embaixo. E o mais engraçado disso é que tudo que eu faço, eu faço bem. Esse é o mais engraçado, entendeu? Você vai falar que eu não faço bem o quê? O fisiculturismo? Porra, olha toda a minha trajetória. De, vai... Vinte e poucos campeonatos que eu participei. Acho que dezoito foram top um. De vinte e poucos, dezoito. Foram top um. Troféu de primeiro lugar. Familiar, entendeu? E não foi campeonato só perdidos lá da vila de não sei de onde. Não, foi campeonato grande. Ser universo, sul-americano, pan-americano. Entendeu? Brasileiro. E não foi uma vez, nem duas. Brasileiro, eu me consiga quatro vezes campeão. Quatro vezes. Familiar. Para, eu me dedico à minha família. E fico triste quando eu não tenho tempo suficiente para encontrá-los, para ficar com eles. Às vezes eu estou tão cansado e eu acabo dormindo no momento que eu estou com eles. No outro dia eu fico triste, porque eu dormi, não deu para aproveitar. Faço minhas presenças, tal, duas, três vezes por semana. Viagem, dormi fora, no hotel, sozinho. É legal, primeira semana, segunda. Mas já estou, graças a Deus, já estou há dois anos nessa caminhada. E você vai me trobar numa presença, se a sua opinião sobre mim não for muito boa, você vai mudar. Você vai mudar. Eu tenho certeza que toda pessoa presente nas minhas presenças, que eu cumprimento, eu disponho, tudo. Às vezes eu estou muito cansado. Todos os lojistas e os vendedores da Integral Médica são prova. Às vezes eu estou muito cansado. Só que a hora que eu piso lá dentro da presença, eu viro a chave dentro de mim, eu fico lá duas horas, se precisar eu fico mais. Cumprimentando um a um, eu falo, não vá embora, no final a gente vai ter um bate-papo. Você pode tirar suas dúvidas aí, o que eu souber responder, eu vou responder. E o engraçado é que a maioria das dúvidas são dessas coisas que eu estou falando. Então eu não estou falando isso à toa para vocês. Eu sei que tem uma procura grande sobre isso que eu estou falando para vocês. Nas presenças, a pessoa podia perguntar quanto que eu como, o que que eu tomo, o que que eu não tomo, como ele toma, como é que não toma. Me pergunta dessas coisas. É engraçado. Eu estou falando isso para vocês, não porque eu sou um especialista sobre isso. Mas é porque a maioria das perguntas que eu recebo na minha vida são sobre isso. Então eu gosto de compartilhar com vocês. Entendeu? Eu gosto de agir dessa forma verdadeira com vocês. Tudo que eu posso falar, eu sempre falo e falo com a maior veracidade de todas. E o que eu não posso falar, eu não posso. É simples assim. E eu falei sério daquela hora lá do... De vinte e poucos campeonatos que eu participei, dezoito, eu tenho o top 1. Eu acho que eu tenho dezoito ou pouco mais troféu de primeiro lugar lá na minha casa. E pelo incrível que pareça, eu acho que os dez primeiros campeonatos que eu participei, acho que os nove primeiros troféus de primeiro lugar que eu tenho, eu não tinha patrocínio nenhum. Nenhum. Eu deixava de fazer tudo. De sair no final de semana e tal. Como eu fiz até uma postagem um tempo atrás, eu falei... Eu só saía para a balada no final de semana se eu conseguisse um VIP. Algum amigo tivesse uma entrada sobrando. Geralmente eu conseguia. Então eu ia bastante nessa época. Quem me acompanha desde então sabe que eu ia bastante. Mas era só desse jeito, entendeu? E não bebia nada lá. Não bebia nada. Isso que eu não bebo bebida alcoólica. Eu não bebia nada de refrigerante, água e tal. Era uma água e eu ia ali lá. Por quê? Porque mesmo se eu tivesse o dinheiro, eu queria juntar para investir na minha preparação. Eu já trabalhava. Eu trabalhava registrado nessa época. Acho que eu ganhava R$1.500 por aí. E R$1.500 por mês você praticamente não faz uma preparação. Só que eu fiz. E ganhei os nove campeonatos. Com essa renda aí, entendeu? Eu fiz e ganhei nove campeonatos. E o que eu quero dizer? Não é que eu sou bom. É que você também pode. É que você também pode. E diferente do que muita gente faz com as pessoas que estão na mídia, eu olho para cada um de vocês, seja nos eventos, seja nas feiras. Você fala para mim o seu sonho e eu falo que você pode. Eu tento mostrar o caminho para você. Eu acho que isso é raro. Porque eu quero ser, não porque isso vai me trazer alguma coisa em troca. Porque eu quero ser assim. Eu gostaria que eu fosse assim. Eu gostaria, nas vezes que eu fui nas feiras fitness, quando eu tinha 14, 15 anos, os atletas fossem dessa maneira para com o seguidor, para com o público. Eu vi alguns como ídolo, que deixou de ser meu ídolo quando eu vi pela primeira vez pessoalmente. Quando eu vi tratando. Às vezes não chegou nem a minha vez. Eu lembro de uma cena que eu estava na fila e não chegou a minha vez. E eu vi o tratamento da pessoa com o cara que estava três pessoas assim na minha frente. Eu saí da fila, eu falei, caralho, se um dia eu for o atleta eu não vou ser assim nem fudendo. Eu vou abraçar, eu vou jogar para o alto, igual vocês viram lá na feira. Vou pegar caixa e caixa de brinde e jogar. E falar, é nóis, caralho, vamos que vamos. Vai, não sei o que. Joguei a camiseta, saiu briga lá. Eu falei, não, vamos pegar uma camiseta para cada um. Entendeu? É esse jeito, tem esse jeito meio louco aqui. Tal, marrento quando tem que ser. Só que eu vibro nessa energia aí. Nessa sintonia que vocês vão me encontrar. Ainda mais depois desse vídeo, as pessoas vão esperar isso de mim. E é para vocês esperarem isso de mim. Eu vou ser assim, enquanto eu puder. Enquanto eu fizer evento, é assim que eu vou ser. Enquanto eu estiver na feira lá, pô, a fila lá do horse lá, cola lá, que lá a bagunça é garantida. A gente pode ver dois exemplos extremos assim. A monotoriedade do Rafa, a calmaria do Rafa. É tipo o perna longa e o tasmania, entendeu? O Rafa, a perna longa, é só aqui, ó. Aqui a velhinha. E eu sou tasmania, mas os caras andam junto. Porque é energia. Entendeu? Se cerque de pessoas assim. O meu sócio é assim. O meu pai é assim. O cara que me ensinou a ser assim. Entendeu? Não me ensinou porque ele falou, você tem que ser assim. Mas eu sempre olhei pra ele e falei, eu quero ser desse jeito. Eu quero ser esse pai que ele é. Eu quero ser o empresário que ele é. Eu quero dar a volta por cima, assim como ele deu, quando ele quebrou. De pouquinho em pouquinho a gente vai se inspirando nas pessoas certas. E sendo como a gente é, eu com 24 anos posso estar falando uma coisa que vai estar virando a chave na cabeça de muita gente de 40, 50 assistindo isso daí. E eu falo, não é tarde pra você começar. Vambora. Agora é a hora. Nem amanhã, nem depois de amanhã. Seja você com 15 anos ou 50, agora é a hora. Hoje. Vamos pra cima. Sei que falei demais pra vocês. Pra uns, vai ficar aí até um querendo mais que eu continuasse a falar. Pra outros, foi um assunto meio perdido. Mas dentro de mim, eu venho sentindo essa sensação boa demais. De poder expressar pra vocês essa dúvida que chega pra mim diariamente. De como ser, como fazer. E eu acho que aqui a gente é, além de tudo, é um canal de motivação e inspiração. E eu acho que se você tava buscando isso, hoje foi a virada na chave que eu pude proporcionar pra vocês. De motivação, de inspiração. E é isso. Então, se você curte, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui a gente tem todos os conteúdos. Seja informativo, seja motivacional, seja de empreendedorismo, seja do que for. Aqui, na Integral TV, você acha o conteúdo certo. Vem com a gente.